Gravando, com maquete, namastê. É, não faz isso aqui, não faz tudo. Você faz assim, namastê, você tem que fazer tá e namastê, não fazer namastê. Namastê, ok? Bom, vamos passar aqui um pouco sobre essa parte dos siddantas do nosso livro do Ayurveda Padaritalignana, que é o nosso livro, digamos assim, base do capítulo 2. Vocês têm isso, uma parte grande traduzida já. E ele vem depois dos Panchamahabhutas. E isso aparece basicamente com uma noção de que Vata Pitikafa são manifestações biológicas de princípios físicos, certo? O Panchamahabhuta seria a explicação das leis da física, os princípios fundamentais da matéria existir, de como que a matéria não biologizada ainda se comporta e esse conceito do como a matéria viva, não importa se é uma planta, se é um cavalo, se é um ser humano, como que a biologia funciona. A biologia, ela vai extrair dos Panchamahabhutas princípios fundamentais e organizar eles em três agências fundamentais. Isso é o que está no livro que a gente mostrou agora, no compartilhamento. Porém, certo? Aí, dois pontos. Ai, porém. Fala, Namastê. O que mais que você vai falar? Muito bem. Para a gente, o conceito de, que é chamado aqui de Tridosha Siddhanta, é o que a gente, de alguma forma, muito sinteticamente, deveria ter aprendido no capítulo 1, da seguinte forma. Anota aí, dois pontos. O sistema fisiológico, ele tem as bordas e o centro. O centro é chamado de Koshita. Com S pontinho embaixo, T pontinho embaixo, H, Koshita. E as bordas é chamado de Shaka, que nem seriam os galhos e o tronco. Essa é a noção, digamos assim, de onde essas palavras vêm. Shaka é aquela parte que a árvore meio que vai se equilibrando, porque ela vai se expandindo lateralmente. O Kosta é o tronco central. No nosso caso, da boca ou ânus. Então, esses dois setores, eles são anatomicamente bastante complementares, mas separados. O Vata, Pita e Kappa são entidades que têm duas casas, o Shaka e o Kosta. Quando o sistema metabólico do Kosta liga, ele drena a energia do Kappa para umedecer o processo digestivo. Puxa a energia do Pita para cozinhar, puxa a energia do Vata para secar e para compactar. E depois ele vai entregar esse material para ir para dentro do Shaka. Então, nesse processo, Kappa, Pita e Vata entram dentro do tubo digestivo comandado, como é que quando você faz isso, é regimentado pelo Agni, convocado pelo Agni. E depois disso, eles meio que escorrem bueiro para o Shaka. Eles ficam no que a gente vai chamar de Daltos, que vai ser traduzido como tecidos. Então, nesse processo, eles vêm como a ordem Kappa, Pita e Vata. Ponto. Parágrafo. Por favor. Depois que esse processo digestivo aconteceu, vai ter Vata, Pita e Kappa na forma de Molas. Que vai ser o processo de secar o bolo digestivo. Vai formar um Vata na forma de pum, de gás. Do ponto de vista químico moderno, o processo metabólico gera três subprodutos. Gas carbônico, Vata. Calor, Pita. E água, Kappa. Só que do ponto de vista eovédico, essa ordem é mais ou menos Vata, Kappa, Pita. No sentido de quê? Primeiro, no processo digestivo. Ele, ao ressecar, gera um número natural de gás que é necessário. Não tem como você, digamos assim, não gerar gás na digestão. No processo de formar o que o Ayurveda vai chamar de Rassadato. Kappa vai ser, digamos assim, formado como rejeito. E no processo do que o Ayurveda chama de Raktadato, Pita vai ser formado como rejeito. Então, para a gente formar a essência fundamental da vida no Ayurveda, você vai ter Vata, Kappa e Pita formado como Malas. Então, no primeiro, na digestão, a ordem foi Kappa, Pita, Vata. No segundo, no processo de formação da liberação, da separação do Praçadabaga, como a gente conversou ontem, do Kittabaga, daquilo que vai ser absorvido pelo corpo, enquanto Datos, daquilo que vai ter que ser jogado para fora do corpo, isso vai ser a parte Malas, desse conjunto, desse fantástico, desses três superpoderosos que atuam na Ayurveda. A princípio, enquanto Datos, enquanto Malas. E se tudo der certo, eles voltam para os seus Chakas, eles voltam para os Datos e param ali. Que nem, tipo, o jogador de futebol. Quando ele não está jogando no jogo, ele, digamos assim, volta para casa, volta para o treino, volta para outros lugares, ele não está no Maracanã. No Maracanã, ele está no Costa. Depois, quando ele está dando uma entrevista no final do jogo, o time jogou bem, a gente se esforçou, etc., ele está como um Malas. É sempre um negócio que você fala, cara, por que uma pessoa pergunta isso? Nunca vai responder nada. Não tem nada de útil naquilo que ele está falando, no sentido de que é para jogar fora. Manda de canal. Como se o Inversus este jogo de futebol fosse útil, mas isso já é uma outra discussão. Bom, e aí, no processo dele voltar para o seu lugar de repouso, ele, teoricamente, não é dosha. Ok? Todo o objetivo do Ayurveda é evitar que Vata Pitikawa vire dosha. Logo, quando a gente fala qual é meu dosha, está tudo errado. No sentido mais, digamos assim, elaborado da coisa. No sentido mais superficial e de magazine, beleza, tem seu valor. E aí, o que acontece? Quando esse sistema, a conta, não está fechando direito, quando ao você comer, você comeu mais gunas de capa do que o teu corpo da conta, na próxima vez, o teu corpo não vai conseguir excretar, mijar todo o capa que precisava, e quando ele voltar para o chakra, ele já vai voltar um capa meio mijado, no sentido de que todo xixi que, digamos assim, não produziu, o corpo não conseguiu eliminar. Quando ele voltar para dentro do Agni, esse capa vai deixar o Agni mijado como o manda Agni. Ele vai começar a perturbar o processo fisiológico. Se a mesma coisa acontecer com o Pitta, e ele, digamos assim, você comer muitas coisas pitogênicas e o teu corpo não conseguir dar conta de separar tudo que de Pitta que ele precisa do que ele não precisa, na hora que ele voltar para dentro do sistema, ele vai voltar um Pitta meio esquentadinho. E ele vai deixar o Agni perturbado como o Tikshin. Na hora que, se eventualmente você comeu muitos atributos de Vata, e o teu Agni não conseguiu separar exatamente o que é Praçada Baga do que é Kitabaga, na hora que o Vata voltou para a residência dele, quando ele for comandado de novo pelo Agni para voltar para o Turbulo de Estivo, ele vai voltar meio que, digamos assim, zonzo, meio vatiado. Sabe quando toma aquele gás hilariante? E aí ele vai deixar o Agni vixão. Certo? Do ponto de vista completo, isso é Tridoxacidão. É um entendimento amplo do processo de funcionamento fisiológico de Vata, Pitta e Kappa, enquanto Tridatos, e também da porta errada do processo fisiopatológico deles funcionando enquanto Doxas. Aí tem todo o processo do que é chamado de Samprapti, Chatecriacalas e etc. Tá, mas aí como é que, digamos, o processo de doença começa a acontecer? Prioritariamente o de Kappa vai começar a acontecer no chamado que a gente traduz como estômago, Amashaya. O do Vata vai ser no Intino Grosso, Pakwashaya. E aí muitas pessoas vão chamar o do Pitta, o Intino Delgado, às vezes de Amashaya, às vezes de outras palavras. Mas entender que existe um escritório, um office. Anota aí, por favor. Para o Ayurveda, o office do Kappa, no Costa, é o Estômago. O escritório do Pitta, no Costa, é o Intino Delgado. O escritório do Vata, no Costa, é o Intino Grosso. Isso, quando a gente estiver estudando o processo fisiopatológico, vai ser bem importante. Por quê? Os primeiros sinais de perturbação de Kappa vão ser sentidos prioritariamente no estômago. Os de Pitta, meio que estômago, Intino Delgado. E os de Vata, no Intino Grosso. E, do processo de cura desses lugares, o processo de tratamento do Kappa vai ser principalmente via, atenção para falar, via Intino Grosso. O do Pitta, via Intino Delgado. E o do Vata, via Intino Grosso. Então, o que é o Tridosha Siddhanta? O Tridosha Siddhanta é uma forma de você saber o que é um corpo fisiologicamente saudável, como o processo de doença se inicia, como que ele se desenvolve, essa parte do Samprapti aqui não cabe a gente prolongar muito, porque é um negócio gigantesco, e como que ele, de alguma forma, é expurgado, Shodhana, para fora do corpo. Então, essa visão abrangenticíssima do processo fisiológico do Ayurveda, é chamada de, vamos chamar assim, grosso modo, Tridosha Siddhanta, porque se eu falo Tridato, pode ter outras interpretações também, mas, do ponto de vista fisiológico, quem são os Doshas é meio que Vata Pitikapa. Ouço, Shodhana, fala Duracta, mas esse tipo de questão menor de rodapé, por enquanto, não é importante a gente entrar. Então, quando se usa a palavra Tridosha Siddhanta, não é porque Vata Pitikapa são Doshas. É para, em uma palavra só, você ter certeza que você está falando daquilo ali, não está falando de outras coisas. Por exemplo, se eu estivesse falando Tridatos, eu poderia, de repente, estar falando, sei lá, Saturades e Tamas, do ponto de vista ontológico, são Datos, etc. Muito depende do contexto, ok? Então, nesse lugar, por mais que a palavra Doshas seja uma palavra pejorativa, o Siddhanta não é sobre o processo de doença em si. A gente deveria chamar de uma forma mais adequada, Vata Pitikapa Siddhanta, que é essa grande ferramenta que o Ayurveda tem para entender o processo biológico. Dentro do processo biológico, Vata Pitikapa vão ser usados para entender o processo fisiológico, de manutenção da saúde, e fisiopatológico, de onde a doença acontece por um processo fisiológico inadequado. Vata Pitikapa Siddhanta, Câmbio. Vamos testando. Foi? Vivos? Ah, ao menos. Mas ok. Então, isso, de alguma forma, é uma revisão do capítulo 1, botando mais nomes aos bois, mas a gente entendendo essa perspectiva bastante ampla, coerente e funcional da fisiologia ayurvédica. Ok? Muito bem. Namastê. Vamos às perguntas. Alguma pergunta? Cururu. Deixa eu dar pausa aqui. Vamos ver se gravou. Aê, gravou. Aê, gravou.